As entrevistadas, as nossas visitas, hoje estamos com a Jaqueline Denardim, ela é socióloga, falando com você aí de casa, com as mulheres, com os homens, sobre o posicionamento das mulheres diante dos desafios da vida e dessa disparidade em que uma pesquisa, a pesquisa feita pelo IBGE, o Censo 2022, mostrou que as mulheres hoje passam mais de 21 horas por semana na luta em casa, enquanto os homens, essa hora aí, essa quantidade de horas não chega a 12 horas por semana, fazendo lá atividades domésticas, cuidando de filhos ou de outras pessoas que dependem desse auxílio. E a Suane Mota, que é advogada também, trazendo aí, fazendo um contraponto da justiça, o que a justiça tem a oferecer hoje para a mulher. Eu fiquei devendo aqui uma pergunta para você, Jaqueline, que é sobre, levando em conta, claro, a nossa estrutura cultural, os nossos costumes e a nossa tradição, de que a mulher vai ficar em casa, de que a mulher vai cuidar da casa, da família, enquanto o homem vai lá buscar o sustento. Algumas mulheres querem manter isso, existe uma resistência. Essa resistência, ela vem por um querer mesmo, por defender essa ideia, por acreditar, ou porque elas não têm ainda a noção, a percepção do que poderia ser diferente, do resultado diferente disso? É importante ressaltar, Valdinei, que as pessoas entendem como se o feminismo fosse, assim, apenas para libertar as mulheres. E de fato é, para libertar, para que elas façam o que elas queiram fazer. E a escolha de estar, seja a mulher estar lá na agricultura, cuidando da casa, fazendo bolacha, fazendo pão, cuidando dos filhos, e não fazer outra coisa, precisa ser uma escolha dela, e não uma imposição do marido, uma imposição da família. E essas questões, elas são históricas, né? Por isso que a gente fala muito de transformação cultural nas estruturas da sociedade. Nós somos educadas para cuidar, ainda hoje, somos educadas para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. Como que uma moça de 15 anos não sabe lavar uma louça? E alguém questiona isso quando se trata de um rapaz? Mas as mudanças, elas estão acontecendo, rompendo aí com as estruturas ideológicas da sociedade. Tanto é que nós temos, você falou aí no início da nossa entrevista, a questão de outros núcleos familiares, sejam esses compostos por famílias homoafetivas, por exemplo, e que vão mudando, reconfigurando a sociedade que nós temos hoje. Então, são várias as questões que vão permeando esse contexto. O fato é que o contexto que existe hoje, essa demanda do cuidado, que seja em relação às pessoas com deficiência, seja em relação às crianças, aos idosos, à família e tantas outras demandas sobre o cuidado, ainda recaem sobre os ombros da mulher. Por isso que a gente fala em segunda, terceira jornada de trabalho. Por isso que esses dados aí de 21 horas por dia, no dia que tem 24 horas, porque isso ainda não mudou e acredito que não vai mudar, são verídicos. Então, a intenção é que esse trabalho seja visto como um trabalho também respaldado na legislação, como a Suane bem pontuou. Por isso que a ONU instituiu, dia 29 de outubro de 2023, como o Dia Internacional do Cuidado e do Apoio, com o intuito de promover discussões a fim de criar políticas públicas que respaldem o cuidado, de uma forma geral. E acredito que, voltando lá no início da pergunta, o que é importante é que a mulher, seja ela quem for, tem a tomada de decisão, onde for, ela tome essa decisão. Que ela queira ou ser empresária, ou ser gari, ou ser cozinheira, ou ser do lar. Mas que essa decisão parta dela e não seja uma imposição ou condição que a sociedade coloca para ela como única. Por isso, precisamos educar os nossos pequenos com essa consciência, essa virada de chave. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou professora também, né? Então, falar que a mudança só vem pela educação... Mas você sente um alívio já? Eu digo na tua rotina, as crianças já estão mais familiarizadas com essas novas propostas? Claro, elas não entendem, né? Mas você percebe o comportamento já mudando? Eu li algumas reportagens, inclusive. Hoje eu não trabalho mais na escola, né? Estou só na universidade. Mas eu percebi nas entrevistas, né, que a grande maioria teve facilidade para a escritura aí da redação do Enem. Tendo em vista que essas discussões, elas estão mais em voga hoje. Tá. Tem o quê? Um comentário no YouTube sobre isso? Podemos mostrar? Duas e dois agora. Deixa eu ver o que o pessoal está mandando aqui. A Mônica Rodrigues. Eu fiz graduação e tive que mudar de profissão por conta do meu filho. Primeiro porque era um bebê e depois porque é autista. E pela não aceitação do mercado, hoje eu sou corretora de imóveis. Fala aqui que é corretora de imóveis talvez pela flexibilidade que ela tem de trabalhar talvez no home office ou resolver as questões através aí da internet, do próprio celular. Obrigado, tá, Mônica, por compartilhar com a gente. Tem o quê? Tem recado também? Vem, vem pra cá, meu amigo Eto. Vem pra esse telão aqui, ó. Ah, Vinícius. É o Eto, não precisava correr, meu filho. Calma. Duas e três. Juliana. Sobre o tema abordado sobre mulheres, no caso das mães de crianças especiais, olha aí, ó. A pensão alimentícia é apenas pra criança, mas a mãe precisa de todos os cuidados, inclusive com acamados, sem apoio de órgão nenhum. Essas mulheres não existem direito a nada. E na grande maioria, após os 40, não tem condições físicas também pra se inserir no mercado. Aí vem mais um preconceito, né? Físicas pra não se inserir no mercado, mas devido à rotina ao longo dos anos, sem falar no emocional. Totalmente abalado, né, Juliana? Obrigado aí por compartilhar com a gente. Baita texto, uma excelente consciência a gente fala aqui. E aí eu jogo pra você, dona Suane, pra fechar, porque o nosso tempo realmente tá escasso. Esse é um tipo... Hã? Fala, Cassiane. É, então, ela falou... Eu tava com a expectativa aqui de que ela falasse... Não, Valdinei, tá... Podemos continuar. Ela falou... Realmente, tem que ir encerrando. A Cassiane... Ó, veja como é importante. A Cassiane é quem manda e desmada nisso tudo aqui, ó. É uma mulher representando as minhas amigas. Obrigado, tá, Cassiane? Te admiro demais. Fica aqui mais uma vez esse registro. Suane, aí, de encontro com o que a Jaqueline tava falando aqui, dessa questão da mulher optar por ficar em casa, a gente precisa respeitar, óbvio, entender. Mas tem o outro lado da mulher que não quer...